Salve, salve, gurizada, tudo certo? Um prazer estar falando com vocês de novo aqui no canal Repórter Lacerda no YouTube Repórter Lacerda no YouTube Siga aí, se inscreva, na verdade, se você não é inscrito Dá o joinha se você está gostando do nosso trabalho E ative o sininho para receber a notificação quando entrar um vídeo novo E também faça um favor, trabalho boca a boca é melhor também Espalhe aí para os grupos, copie o link, espalhe, fale para os amigos, enfim Eu estarei extremamente agradecido Bom pessoal, o assunto da nossa live hoje eu vou falar sobre Bruno Fux Um zagueiro criado no estádio Beira Rio Mas para falar sobre as propostas e os três times que já mostraram um interesse no jogador É preciso recapitular No início do ano, quando chegou o Kudê O Kudê deu um intimato para a direção do Internacional Disse, preciso desse jogador na minha pré-temporada Não deixem ele ir para a pré-olímpica, para a seleção pré-olímpica Mas não aconteceu, a direção do Inter disse, não, é melhor ele ir Porque é vitrine e nós estamos precisando de dinheiro O Kudê aceitou Então, tudo bem, fico com o moleto, quando ele voltar ele é titular Foi exatamente o que aconteceu Quando o Bruno Fux voltou ele assumiu a titularidade Para espantos de muitos Para espantos de muitos Mas não, já estava no calendário Dito isso, o Internacional colocou o Bruno Fux na espécie da vitrine Onde tu passa e olha o Bruno Fux Uma mercadoria, no bom sentido O Bruno Fux hoje tem na direção do Inter A mina de ouro É o jogador que o Inter vai tentar vender Então é o seguinte, se já tem três clubes que já tem interesse Ou já mostraram interesse É sinal que o Bruno Fux não vai ficar muito tempo no Internacional É uma pena, porque é um jovem promissor Vamos aos clubes O primeiro clube que mostrou interesse foi o Mônaco, da França Não é de hoje O Mônaco mostrou interesse em 2019 Quando queria fazer negócio com o Inter O Mônaco quis fazer o negócio com o Inter Mas não saiu Mas não desistiu Está no radar do Mônaco o Bruno Fux O segundo clube é o Bayer Leverkusen, da Alemanha É um clube que vem observando o Bruno Fux nos jogos Principalmente na Libertadores E vem chamando a atenção dos alemães É um clube sim que pode no futuro fazer uma proposta bem interessante Para o Internacional O terceiro clube é o Milan O Milan da Itália começou a ter interesse no jogador a partir de agora Faz poucos dias Inclusive começou com a informação lá da Itália Esse interesse do Milan pelo Bruno Fux Olha, dos três O que tem mais poder econômico é o Milan E o que seria melhor para o Bruno Fux Eu também acho que é o Milan Então, o Milan é um clube que chega na parada E quando chega, chega para resolver Bom, dito isso Dito e falado desses três clubes Que já mostraram um certo interesse no Bruno Fux É correto, portanto, afirmar Que o Bruno Fux não fica muito tempo no Inter Resta saber o seguinte Quando que os clubes da Europa vão ter bala na agulha para bancar o dinheiro Para bancar o que o Inter quer Se vão ser agora na janela do meio do ano Onde nem deve ter janela porque os campeonatos estão parados Ou no final do ano Ou até no início de 2020 Então, resta saber o que momento o Bruno Fux vai deixar o Internacional Mas é certo que ele vai deixar A experiência com o Nico Lopes do ano passado Que rendeu para o Internacional 8,5 milhões de euros E fez com que desinchasse a dívida do Internacional Apresentado agora no Conselho Em 10 milhões de reais Fez com que os dirigentes saltassem aos olhos Esta possibilidade de venda do Bruno Fux Para um desses clubes do futebol do mundo da Europa Então, este é o cenário Para finalizar, o Inter já está preparando a volta O Inter já está preparando a volta O Inter já entrou em contato com a CBF O Inter já vem falando com os órgãos responsáveis pela saúde Para saber como que vai se dar essa volta Se vai ser em blocos Se vai ter teste no vestiário para os jogadores Se vai ter que ter uma distância no treino Enfim, o Inter já começa nos bastidores a pensar na volta Que no papel está marcado para o dia 1º Resta saber se vai ser cumprido essa data Então, o Inter já começa a pensar E um detalhe, só um pequeno detalhe Ontem eu pesquisei Pouco mais de 3 mil máscaras do Inter Foram vendidas pela empresa que está produzindo Aquela máscara contra o coronavírus Então, 3 mil e 100, 3 mil e 200 Um pouquinho mais de 3 mil e 100 Foram já produzidos e já foram vendidos Então, a procura está sendo bastante interessante Para esta empresa que está produzindo as máscaras Está certo, Grisada? Agradeço, tenha um bom final de semana Nós voltamos amanhã com mais vídeos Enfim, fique atento aqui no canal Repórter Lacerda no YouTube Espalhe pelos grupos Pega o link, espalhe, enfim Dá essa mão para nós aí, está certo? Um grande abraço